A palavra de poder está em Êxodo capítulo 23 versículo 25 que diz Muitas pessoas se esquecem de agradecer, se esquecem de adorar a Deus, de reconhecer quão maravilhoso Ele é. Muitas pessoas quando abrem a boca para Deus, só abrem a boca para pedir alguma coisa. Nunca abrem a boca para agradecer, nunca abrem a boca para louvar o nome dEle, nunca fazem uma oração de agradecimento. Mas quando nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus, colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos abençoa com a comida, com a água e ainda tira do nosso meio todas as enfermidades. Se você está passando por algum problema, está enfrentando alguma luta e deseja a nossa ajuda em oração, escreva o seu problema, o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, eu convido você também a se juntar a nós, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal. E você que acompanha e se sente bem e quer agradecer, é só clicar na mãozinha aqui embaixo, no joinha. É só clicar no gostei. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima Palavra de Poder. Legenda Adriana Zanotto